diferem muito uns dos outros. Vejamos como os bancos fabricam dinheiro, a partir do nada, cada vez que concedem crédito. Suponha-se que a família A deposita 100 euros num banco comercial, que guardará esse dinheiro. Partindo do princípio que a família que depositou os 100 euros não os levantará nunca de uma só vez, o banco vai investir esse dinheiro. Esse investimento é, de maneira geral, feito sobre a forma de empréstimos. Assim, imaginemos que a família B tem a sua conta a zeros e solicita a esse banco um empréstimo. Se a família B mostrar algumas garantias de poder pagar esse empréstimo, então ele será concedido, uma vez que o banco tem interesse em colher os lucros, ou seja, os juros que lhe daí resultam. Evidentemente que o banco empresta todo o dinheiro que tem disponível para maximizar os seus lucros através dos juros. O único limite é a chamada reserva bancária mínima, que é uma pequena quantidade de dinheiro retida nos cofres do banco. Na União Económica Europeia, essa reserva é de 2% para a generalidade das responsabilidades, mas atinge os 0% para responsabilidades específicas. Assim, dos 100 euros inicialmente depositados pela família A, ficam 2% de reserva e 98 euros são emprestados à família B. Isto significa que, como resultado desta operação de crédito, passam a existir na economia mais 98 euros de depósitos à ordem. Uma vez que os depósitos à ordem fazem parte do bolo monetário coletivo, a operação de crédito fez aumentar o estoque de moeda na economia. Temos, portanto, 98 euros depositados e creditados na conta da família B. No entanto, o banco poderá voltar a emprestar estes 98 euros. Para tal, ele terá de deixar 2% de reserva e irá, assim, emprestar à família C 96 euros e 4 cêntimos. Estes 96 euros e 4 cêntimos poderão ser novamente emprestados, depositados, creditados e emprestados novamente às famílias. D, E, F, G e assim sucessivamente. Se nos centrarmos só nos primeiros 2 empréstimos, vimos que dos 100 euros iniciais, 98 euros foram introduzidos no mercado, seguindo-se mais 96 euros e 4 cêntimos. Estamos agora com 194 euros e 4 cêntimos. Este valor é quase o dobro do dinheiro inicialmente depositado. Basta transportar este pequeno exemplo para a escala mundial, contando com produtos financeiros de alto risco de montantes exorbitantes que são diariamente especulados entre os bancos e as grandes multinacionais, para se deduzir a deficiência do sistema e a probabilidade do colapso. Claro que este processo é facilitado graças a sistemas informáticos através de uma simples alteração de dígitos na conta daquele indivíduo que pede dinheiro emprestado sem que seja necessário produzir o dinheiro em suporte físico. O sistema económico criou, por isso, um mecanismo que facilita a criação e movimentação deste dinheiro digital, pois os bens e serviços podem ser pagos com cheques ou por via eletrónica. O dinheiro físico deixou de ter relevância, pois 98% do dinheiro que existe no mundo encontra-se sobre a forma de dígitos em computadores. Contudo, este não é o grande problema, já que é pouco importante que o dinheiro se encontre em forma de notas, moedas, dígitos informáticos, cheques ou, se quisermos, em cupões. O problema central é que o dinheiro não entrou em circulação por uma necessidade natural da economia, enquanto elemento neutro que serve para trocar os diferentes bens e serviços, mas sim como dívida a juros, perfilada como um negócio lucrativo. Centrado no próprio dinheiro. Assim, enquanto todas aquelas famílias a quem lhes foi emprestado o dinheiro vão produzindo e trocando bens por algarismos informáticos, o dinheiro circula pela economia. Se a família B conseguir pagar a totalidade da dívida mais os juros, então a sua conta volta a ficar a zeros, ou seja, no ponto em que se encontrava antes de pedir o crédito. Neste caso, os 98 euros que inicialmente foram criados voltam a circular sobre novos empréstimos a juros ou servem para investimentos e aquisição de empresas. Os bancos tornam-se assim acionistas de referência das grandes multinacionais. Mas é uma ilusão supor que todas as famílias obtenham este êxito, porque é matematicamente impossível todos conseguirem pagar a totalidade dos empréstimos mais os respectivos juros. Vejamos. Os juros são uma certa porcentagem de dinheiro exigida sobre o empréstimo de uma determinada quantidade de dinheiro. Se o dinheiro é todo aquele que existe em circulação, criado através dos empréstimos, de onde vem então o dinheiro para pagar os juros? De lado nenhum, pois este simplesmente não existe. O sistema, no seu todo, nunca voltará ao ponto inicial. Para pagar os juros, mais dinheiro terá de ser gerado, a partir do nada, através de mais empréstimos. Por sua vez, este novo dinheiro emprestado será também afetado por juros que terão de ser pagos por novos empréstimos e assim sucessivamente. E ao contrário do que se possa pensar, não são só os devedores que pagam juros. A maioria dos produtos inclui no seu preço final os juros que as empresas devedoras têm de pagar, pois são considerados como uma despesa. Daí, os juros serem um problema que atravessa toda a economia e toda a sociedade sem exceção, sabendo que só uma reduzida minoria tira proveito de tudo isto. Resumindo, todo o dinheiro em dívida, somado aos respectivos juros, ultrapassa a totalidade existente em circulação. Assim, a dívida cresce a um ritmo exponencial que requer crescimento perpétuo para não entrar em colapso. Isto conduz à inevitabilidade matemática de incumprimentos e falências, pois não há, simplesmente, dinheiro suficiente na economia para pagar todas as dívidas aos bancos. A incapacidade de pagar a dívida e de, consequentemente, entrar em falência não é uma fraqueza de um agente económico. É uma imposição do sistema bancário à sociedade como um todo. Em vez de se encarar o dinheiro como um simples dispositivo social que sequer estável e num formato neutro que não incorpora nenhum bem ao serviço, os juros corrompem esse princípio, convertendo o dinheiro numa mercadoria lucrativa. Soblinhe-se que o negócio que gira à volta do dinheiro não produz nada e abstrai-se dos princípios que movem o ser humano nas suas necessidades reais. Com este sistema, os bancos enriquecem desmesuradamente. Pagam juros baixos aos depositantes e cobram juros altos aos empréstimos que fizeram, com dinheiro criado do nada. É por isso que meia dúzia de famílias criam fortunas monumentais sem nada produzir.